Mas você tá preocupada com as visitas ou com a Ana? Mas é com a Ana, claro, bá, claro. Claro, com o aflito, com medo que tenha acontecido alguma coisa grave, não é? Ah, mas então pode ficar calmo. Dona Edith, se a senhora sabia o tempo inteiro onde ela estava e me deixou a noite toda aflito... Não, eu não sabia, nem não sei, mas desconfio. Deve estar correndo atrás do Álvaro. Por quê? Por causa da carta do pavão. Oi, não pensei que você ainda estivesse aqui. Entra. É que depois do que você me falou no telefone sobre a carta ser mais importante do que eu tava pensando, eu resolvi ficar e procurar um pouco mais. É. Isso é pra ficar assim mesmo, hein? Não, claro que não. É que tinha tanta gente aqui. E onde é que eles foram? Pro show da Mara. Ah. Bom, já que a gente tá aqui, né? É, é, você podia me ajudar a procurar a carta. É. Não. Vou fazer o seguinte. Eu procuro e você descansa. Por onde é que eu começo, hein? Ah, por ali. Mas cuidado com as coisas da Mumu. Não, aí eu acabei de olhar. Posso? Claro. Eu tô querendo me barrar. Mas você já não fez 18 anos? Não, eu faço mês que vem. Eu trouxe a carteirinha falsificada do colégio, mesmo assim eles não estão querendo deixar eu entrar, hein? Olha, o jeito é vocês irem entrando, que eu vou corretinha pela entrada dos artistas. A Mara vai quebrar esse gato. Ó, então eu vou aproveitar e vou junto com vocês, babacanas. Não, não faz nada. Aqui tá a maior confusão. Você vai por aqui pela frente, meu irmão. Vai com a gente. Vambora. Agora tem o seguinte, hein? Você não pode beber mais, hein, pirralha? Senão você vai me deixar mal. Tá bom? Tá. Então vem. Vamos. Ah, adoro piano. É tão lindo. Me acalma. Pois a mim me excita. Faz o meu sangue ferver. Ai, Augusto. Você é tão impetuoso. Vem, minha corinha. Vem. Minha corinha. Para. 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 A sua tia não voltou? Não. Nem disse onde estava? Não. Deixa de falar na minha tia. Não. Vem cá, minha coelhinha. Ai, Augusto. Olha. 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 Para, minha tia. Você me deixa tão perturbar. Santinho. Não. Vem cá, minha coelhinha. Não. 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 Ninguém ia guardar tão bem essa carta. Não é possível. Não é possível. Tia, não é desistir. Não é mesmo, porque está muito tarde. Vamos deixar para outro dia, não é? Ai, Luís Fernando, cuidado com o vaso da Mumu. Ai, pelo amor de Deus, só faltava essa. Ainda bem que eu te encontrei. Passei a noite toda a sua procura. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto